As orientações ocorreram no prédio da Unimontes, Campus Januária. Durante a capacitação, os gestores tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com os diretores dos setores administrativo e financeiro, de pessoal e pedagógico. Saí daqui com muitas informações, informações importantes para mim desenvolver no meu trabalho, juntamente com minha equipe de trabalho. Então, assim, a legislação está mudando o tempo todo e a gente nunca sabe tudo. A gente está aqui justamente para aprender, para ter melhores informações e chegar na escola, desenvolver bem o trabalho da gente. A capacitação foi pensada de forma que a escola acerte sempre mais as suas atividades no campo administrativo, no campo financeiro e no campo pedagógico. Então, está sendo oportunizado aqui, nessas 40 horas de capacitação, um conhecimento de como o gestor, a liderança na escola, pode orientar a sua equipe de forma a melhorar o seu trabalho. A capacitação de 40 horas é uma preparação para o diretor que está entrando e um reforço para quem continua no cargo. Nós estamos, nesse momento, aprimorando nossos conhecimentos na gestão pedagógica, administrativa, financeira e de pessoal. E mesmo eu estando em direção desde 2003, mais assim, todo ano, todos os semestres tem resoluções, leis novas. E sempre é bom e a cada dia que a gente vem na capacitação, com certeza a gente aprende muito mais. E vai tirar as dúvidas que vêm acontecendo, ocorrendo no dia a dia do nosso trabalho. As informações contribuirão para a promoção do desenvolvimento de diferentes competências, mas, acima de tudo, a melhoria da qualidade do ensino no Estado. Bom, a Secretaria do Estado de Educação propõe essa capacitação simultânea nas 47 superintendências regionais de ensino de Minas Gerais inteiro, com a finalidade de preparar os novos dirigentes e também recapacitar, reafirmar as orientações já desenvolvidas nas escolas aos dirigentes com experiência, tendo em vista melhores resultados da parte pedagógica, da parte administrativa e financeira nas unidades de ensino nessa nova gestão.